Interessantíssima capa do jornal diário do RN que trouxe essa matéria hoje. São dois militares batendo continência pedindo permissão para trair. Porque é exatamente isso, trata-se de um pedido de permissão para cometer infidelidade partidária. E um pedido de autorização do próprio presidente nacional da legenda, que já colocou uma resolução do PL em nível nacional orientando como devem se comportar os filiados ao Partido Liberal. Ou seja, primando ali justamente pela fidelidade partidária, primando pelo fortalecimento do partido. E aí os dois parlamentares militares que são acostumados já ao respeito à hierarquia, ao comando, à obediência ao comando, pedindo permissão justamente para ir contra essa determinação do próprio PL. Essa viagem dos deputados para pedirem essa autorização para trair diretamente lá com o presidente nacional passa por cima do líder do partido também aqui no estado do Rio Grande do Norte. O PL no estado do Rio Grande do Norte tem um presidente que é o senador Rogério Marinho, que está ausente e os deputados foram, sem conversar com o presidente estadual do partido, pedir essa autorização para trair diretamente lá no diretório nacional. Olha, quando você pensa que já viu de tudo na política, sempre aparece alguém para fazer pior. É impressionante, mas eu começo com o fim dessa história, quando eles disseram que Valdemar ficou de analisar, fica imaginando Valdemar reunindo a comissão executiva do partido, comunicando que dois militares do Rio Grande do Norte, um deputado federal e um estadual do PL, vieram aqui me pedir para trair o partido. O que é que eu faço, pessoal? No Brasil todinho, a gente vai fazer esse aditivo para o Rio Grande do Norte poder, o chifre eleitoral ser permitido lá no Rio Grande do Norte, é um negócio tão absurdo, juro. É tão absurdo que eu só acreditei porque eu vi as palavras do próprio, na postagem do próprio general Girão. É um negócio, assim, fora de qualquer possibilidade de razão, de lógica, de respeito às instâncias partidárias. São dois militares que saíram daqui para pedir para trair seu próprio partido. É um negócio tão absurdo, independente de qual partido seja. Mas no caso deles e no caso do PL, que preza tanto pela questão, no caso deles pelo fato de ser militar, o respeito à hierarquia, o fortalecimento, o que vem de lá de cima tem que ser cumprido. Saem daqui, eu não acredito que a Azevedo usou dinheiro público para sair do Rio Grande do Norte para pedir uma autorização para ser traidor do PL lá em Brasília. Girão não, porque já estava lá. Eu fico impressionado com uma situação como essa. Dois deputados se passam por um papel patético, ridículo, desrespeitoso ao seu próprio partido. Porque é o pedido, no caso militar, né? Permissão para trair. E ficou bem claro que é isso que eles querem. Se fosse algo assim, não, a gente não vai participar, a gente quer pedir permissão para não participar de uma campanha porque o candidato escolhido em tal lugar não é, não tem a nossa, não tem afinidade, isso ou aquilo. Tudo bem, eles não estão pedindo para não participar. Ninguém é obrigado a participar de qualquer campanha. Eles estão pedindo para votar contra os candidatos do PL. E que essa infidelidade, esse chifre eleitoral, esse adutério eleitoral, ele possa não ser visto como infidelidade. O negócio é tão absurdo nesse aspecto que eles ainda têm a cara de pau de pedir a Valdemar. Nós vamos trair. Mas veja se fica de um jeito que não pareça infidelidade ou que não tenha nenhum tipo de punição. Eu fico imaginando realmente. E aí a traição, Carina lembrou bem, a traição ela já começou quando eles foram à Brasília pedir para trair, traindo o presidente estadual da legenda aqui. O senador Rogério Marinho foi traído já, né? Na medida em que eles foram atropelando a liderança estadual, o comando partidário do qual eles são filiados, para ir direto para Valdemar Costa Neto pedir para trair. Então, uma traição já está configurada. Agora a outra é aguardar que Valdemar ficou de fazer o aditivo da traição. É um negócio que eu acho que se a mídia nacional pegar uma situação como essa vai virar ridículo, fora outros adjetivos que vão estabelecer aí para os dois militares, um coronel e o outro general, pedindo para trair.